A Câmara de São Paulo Os suportadores são o quebra-lhe de qualquer clube. Os proprietários, os gestores e os jogadores, todos vêm e vão. Mas uma constante é os fãs. É por isso que estamos em Boedo, um distrito de Buenos Aires, contando a história de um clube que perdeu o seu estadio, mas com os fãs nunca esquecerão de seu verdadeiro casa e lutarão para descer o que eles precisam. A Câmara de São Paulo Acho que é único no mundo. Isso não é só sobre um estadio, isso é sobre o que as pessoas pensam sobre eles mesmos em termos de relacionamento com o clube, o que eles pensam que o clube deveria ser. A nossa identidade é isto, azul e roxo, azul e grana. Um sentimento que é muito genuíno e não está atravessado pelo material. São Lourenço foi fundido neste barrio por jovens preços de 1908. Desde o início de São Paulo, eles cresceram. O seu estadio era o gasômetro. E, mais do que a terra, isso criou uma conexão inaltecável com este bairro. Boedo é São Lourenço e São Lourenço é Boedo. É algo que está unido desde sempre. Em 1908, em Almagro, a distrito de Buenos Aires, o centro do centro, há alguns filhos que estão jogando futebol e eles precisam chegar no trão. Um prefeito local que vê isso, e ele pensa, que isso é realmente dano, que deveria parar isso. Ele vai para os filhos e diz, que come play no meu churco, e você pode ter essa espaço, e você não vai chegar no trão, vai ser segura. A única coisa é que você tem que ir ao Más no dia. Então eles concordam. e isso cresce no clube de São Lourenço. O estadio foi uma grande parte social de suas vidas. O clube de futebol se tornou o ponto focal da cidade. Para nós, é como a nossa vida. Cambia a visão do bairro. Como que marcamos nossa zona, nossos cores, nosso origem. Está em nosso coração, está presente. Não há dia de vida que não esqueça de São Lourenço. Um exemplo extremo em minha vida foi ter participado do conflito bélico de Malvinas. E estava presente uma camiseta de São Lourenço debaixo do meu uniforme. O que você vai chamar da dor? Eu sempre vou dar cor dos cores de amor. No final dos anos 70, por causa da descanso e das decisões do clube trocou de graça. E o que aconteceu aconteceu? Eles foram forças a vender sua casa. A história voltou ao ditatório militar. San Lorenzo não tinha dinheiro, então quando o governo tem uma ordem compulsiva, particularmente aquele governo, não havia muito que eles podiam fazer. Se San Lorenzo não vendia, passaria em uma topadora e destruiriam tudo. A propriedade foi vendida em 1979. 4 ou 5 anos depois disso, o estado foi vendido a Carrefour, que era uma companhia multidimensional. Foi muito injusto o que aconteceu a San Lorenzo. Foi muito injusto da forma que nós roubamos as tierras, porque isso era nosso. Com esse estadio, a equipe tinha que jogar no clube dos clubes. Na cultura de futebol, onde o território de casa tem uma importância tão simbólica, o empolgamento foi muito claro. Eu nasci no ano 80 e toda minha infância transcurriu indo em diferentes estados, jogamos em diferentes canchas, jogamos em Huracan, em Deportivo Espanhol, em La Boca, em todas as canchas de nossos rivales. Se foi a La B, perdeu o estadio, tinha que alquilar a cancha de Vélez. Todo o resto dos equipos, o primeiro com o que cargava a San Lorenzo, com o que molestava a San Lorenzo, era com que não tinha estadio, com que não tinha cancha. Você pode imaginar o quão insultante isso era, mas eles tornaram-se em uma celebração enorme. Estando em La B, nós fomos o número 1 em vendas de boletos. Em todos os casos, a manifestação popular, a manifestação de amor, de acompanhamento, foi impressionante. 14 anos depois, a San Lorenzo finalmente teriam um novo casa. Os fãs nicknamediam a Nueva Gasúmetro, keeping a conexão com o antigo stadio. Mas a outra geração compartilharia a memória de um diferente San Lorenzo, e começaram a influenciar os jovens e os jovens que sonharam sobre uma volta de volta de casa. juntos, eles criaram uma campanha chamada Vuelta a Boedo, Return to Boedo. Eles criaram um movimento social, maior do que outros movimentos políticos que você pode ver na América do Norte ou na Europa. E eles fizeram tudo isso para mover um estadio, para mover um clube para onde é. É meio único. Vuelta a Boedo seria o sonho de todo San Lorenzo. É a possibilidade de uma revolução pacífica por recuperar o lugar no mundo que nos pertenece. Os que fundaram o clube em 1908, com muito força, decidiram que esse era o nosso lugar no mundo. Não há trofeo de metal, de ouro, que possa comparar com isso. Com recuperar a você mesmo, recuperar a seu pai, a seu abuelo, a seu legado, a que você és. Estes hinchas começaram a falar da identidade de San Lorenzo, de Boedo, e, de a pouco, o que parecia uma loucura, todos os hinchas nos convenciam e terminou sendo uma causa que nos mantém a todos unidos. No novembro de 2000, o clube está começando a ser privatizado. Esse dia se faz uma manifestação muito grande e muito forte que a polícia inclusive reprime. e eles voltaram aqui, para o Novo Gaso Metro, onde a liderança do clube vai se encontrar. Naquele dia, eles colocaram gases no ar, as pessoas foram atacadas pelos policiais. Então, os fãs levam isso para se rejeitar a liderança do clube. E isso foi uma gesta que ainda não se lembra como histórica, porque outros clubes foram privatizados e a San Lorenzo não puderam, não puderam com o deseo dos hinchas. E os fãs levam isso agora como o dia de apoio dentro do clube. Todos começamos na Avenida La Plata bebendo cerveja, voando flagras, e pegamos essa palavra para entrar no busses e começar a marchar. Era impressionante a gente de San Lorenzo que estava em um lugar emblemático da história argentina, onde haviam falado os tremendos líderes da história argentina política. Não foram 100 mil pessoas à Plaza de Mayo. Eu acho que foi o dia que a causa da Vuelta a Vuelta trascendeu ampliamente a San Lorenzo, que é uma causa nacional. Meu pai sempre me dizia que eu quero ir, e eu disse que o 8 de março tem que estar comigo porque quero que esse dia quede na história da minha vida, porque eu queria compartilhar com meu pai. De hecho, tenho uma foto na plena Plaza de Mayo que me estou dando um forte abraço e esse dia que ela me dizia que ela me dá pra falar e ela me dá pra chorar. Mas... E como os fãs contribuíram para o Lapa Atáboa? Os fãs, agora, estão pagando o que é um m2 simbólico do quadro da propriedade. Cada hincha compra um m2 simbólico para comprar o que a ditadura nos quitou. Os que não conseguiam pagar, eles se juntaram com amigos e pagaram juntos. Você vê muitas organizações de fãs no resto do país que juntam dinheiro para que possam apoiar essa campanha. Você tem pessoas de todo o mundo que contribuam, e você também tem pessoas de outros clubes que contribuam. Então tem fãs de Boca que pagaram dinheiro para que Sandorenzo possa voltar ao estadio. Então é um dos maiores rivales da sua equipe. Um acordo chegou e então Carrefour aceitou uma proposta econômica que ele fez em diciembre. No acordo, eles decidiram que irão mudar para um lado da propriedade e construir uma nova empresa. E Sandorenzo vai ficar com a maioria das propriedades da propriedade do antigo gasometro. Com a nossa vibração, com a nossa amor, nós fizemos algo possível que era considerado uma utopia. Quando disseram que Carrefour havia aceitado a proposta, eu me larguei a chorar de casa. Eu golpeava as paredes, cantava como louca, voltamos, voltamos, voltamos. Minha mamãe me disse, não gritos porque eles vão nos levar. Não me importa, eu disse. Volvemos ao Bovedo. Eu acho que eles fizeram muito bem, o dia anual, certamente ajudou a trazer à consciência pública. Certos apoiadores de alto-profile, o Papa, Viggo Mortensen, foram conectados a isso. E isso ajudou a aumentar a consciência, não só na Argentina, mas também no exterior. Somos quatro milhões de hinchas na Argentina que todos sonhamos com o mesmo, todos sonhamos com recuperar esse terreno. Não é como na Europa, aqui os dueiros somos os socios. Acho que isso também faz que a causa seja romântica e amore. Meu máximo deseo seria voltar ao Boedo, se não posso como jogador, seguramente que vou voltar como hinchas. E todos nos vamos abraçar, e vamos a chorar, e vamos a recordar todo o que hemos luchado para chegar a isso. Assim que falta pouco. Eu imagino toda a gente desesperada tentando entrar, porque acho que esse dia vão faltar outros dois ou três estados mais para poder albergar toda a gente de San Lorenzo que seguramente vai querer estar. Volver a Boedo é muito mais importante que qualquer campeonato, porque esse é o campeonato mais grande que qualquer clube de futebol pode ganhar. Su identidade. Proposta nossa de que lleve o nome do futuro estadio na Avenida La Plata, Papa Francisco. O Papa Francisco é um fã absolutamente bonafide e genuíno de San Lorenzo. Se ele ganha o último jogo, ele vai signalar a score com seus dedos. O que eles fazem para ganhar o Libertadores? Eles vão para a Roma com o trofé. Quando ele ganhou, eu acho que foi o momento em que San Lorenzo tocou o céu com as mãos. O San Lorenzo é um dos cinco grandes, mas eles sempre foram assustados pelo fato de que eles não ganham o Libertadores. E isso foi sempre esse marco de mal para o clube. Eles vão para celebrar em uma camada muito humilde. Quando eles trouxeram os Libertadores de volta, eles trouxeram esse ônibus abaixo daquela pequena rua. Eles não fazem essa grande declaração de ser campeões para a Argentina. Eles são campeões para a Boedo. Para aqueles que não entendem o jogo bonito, eles nunca podem apreciar que o futebol é muito mais de 90 minutos. Mesmo que o clube unida as pessoas e lhe dá uma conexão a um lugar. Os fãs de Sal Lorenzo? Eles podem. O seu sonho de mudar de casa para a terra espiritual de Boedo, que começou quase 40 anos atrás, é segura. E isso vai mostrar o que os fãs de futebol podem fazer quando eles se juntam. juntos. Ok, fãs de Copa, isso é tudo para mim. Lembre-se de gostar, de se inscrever e comentar abaixo Por que deveríamos ganhar esse fãs de médica? Música 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 Música